Salve, salve galera! Aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do Fora da Literatura! E o nosso papo de hoje será sobre Natal. Segue a vinheta! Eu não sei cantar, músicas de Natal. Eu não sei cantar, não sei cantar. Eu não sei cantar. E aí galera, tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área com um vídeo do Fora da Literatura. E estamos chegando ao final do ano, tanto é que eu comprei esse gorrinho aqui na loja de R$1,99. E paguei R$3,00. Nunca vi uma loja de R$1,99 vendendo um negócio por R$3,00. Se fosse R$2,99 eu ainda inteiraria, mas não, R$3,00 mesmo. E antes de começar o nosso papo de hoje, os recadinhos básicos. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal. Se você gosta dos meus conteúdos, de tudo que eu posto aqui, já deixa o seu like. Beleza? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se inscreva nas minhas redes sociais também. Minha página no Facebook, meu Instagram e meu Twitter. Beleza, galera? E vamos ao papo de hoje, que é o Natal. Galera, Natal é uma das épocas do ano que eu mais gosto. Além de estar chegando o fim do ano, Estão chegando duas festas, no meu caso, três. Por quê? Dia 25 é Natal, dia 31 é Ano Novo, dia 1º. E dia 5 é o meu aniversário, galera. E sempre no meu aniversário as pessoas lembram de mim. Claro que com uma singela ajuda do Facebook, até pessoas de fora do Brasil me dão feliz aniversário. Eu lembro que eu tinha um amigo no Japão, que ele dava feliz aniversário pra mim todo dia 4. E era muito interessante. Assim como tinha um amigo meu que tava em outro lugar, aí não sei aonde, ele dava feliz aniversário. Dia 6. É, galera. Eu sempre fui os mais pobres dos meus amigos. Enquanto estou aqui no interior de São Paulo, um amigo meu mora em Portugal, outro amigo meu mora no Japão, outro amigo meu mora na Irlanda, outro mora na África do Sul, outro mora na Angola, outro mora na Europa, outro mora em vários lugares. Eu tive uma professora que estava aqui, outra hora estava na Rússia. Eu sou o único que nunca saiu do estado de São Paulo. Meu sonho é conhecer Curitiba, meu sonho é conhecer vários lugares. Espero que um dia eu ganhe passagens aéreas de Natal. Mas a questão é, gente, Natal é uma época muito boa. É onde as crianças começam a ficar boazinhas, refletir, para que o bom velhinho venha lá do Pão Norte e numa noite só do dia 24 passem... em todas as casas do mundo. Eu não sei que bruxaria é essa, porque inventa na cabeça de todas as crianças e deixa então... Galera, Papai Noel não existe. Assim dizia a Tia Penha. no vídeo do YouTube um stand-up escrito pelo saudoso Marcelo Mendes. Pessoal, uma curiosidade aqui que às vezes muita gente não sabe, Papai Noel é uma invenção da Coca-Cola. Eu amo Coca-Cola. Mas o Papai Noel vai uma invenção dela. Se você for ver, cor branco e vermelho, qual refrigerante que tem essas cores? E quais são as principais cores do Papai Noel? Vermelho e branco. Então, pessoal, o Natal é uma época maravilhosa, mas significa um acontecimento muito importante, que é o nascimento de Jesus Cristo. Muitas pessoas saem aí pelas ruas afora, bebendo, se alcoolizando, dirigindo alcoolizando, morrendo. Então, gente, esse Fora da Literatura é mais um vídeo de conscientização, gente. Se divirta, mas lembre-se do real significado do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo. E lembre-se, se beber, não dirija. Agora tem o Uber, galera. Use Uber. Use táxi. E se você quer se divertir, se você quer se divertir de verdade, galera, se divirta com consciência, certo? Se for sair com um grupo de amigos, combina um amigo que não vai beber. Ou, se não, se forem todos, vão de táxi, voltem de táxi, não deixem. As estradas estão perigosas, vão ficar mais perigosas nessa época de final de ano. E é essa a minha mensagem, galera. O Natal é uma época pra se comemorar. Ninguém quer passar o Natal no hospital. Ninguém quer passar o Natal no meu tio, resolveu o meu portão. Agora. Sangue de Cristo, meu Deus do céu. Tanta hora pra minha mãe pedir pra o meu tio sair. Ela me pede pra ele sair na hora que eu estou gravando o vídeo. Gente, eu tenho fé que um dia isso vai mudar. Eu tenho fé, fé, fé. Porque a garagem, o carro do meu tio fica bem aqui atrás da minha janela. Então, mas lembrando, voltando, mês de Natal é um mês de paz, de alegria e de divertimento. Ninguém quer passar o Natal no IML e ninguém quer perder a vida nesse Natal. Porque afinal, o Natal é pra comemorar o nascimento e não é pra comemorar a morte. Seja prudente e não estrague o Natal da sua família se acidentando ou fazendo coisa pior. Beleza, galera? Consciência de sempre e esse foi mais um vídeo de Fora da Literatura e até a próxima, galera. Fui! E o carro liga de novo. Jesus, sangue de Cristo tem poder. e o carro liga de novo. E o carro liga de novo.